E final, porra. Toca a música. Correu, correu. Tá aí, hein? Dezenueve, dezenueve. Que isso, hein? Oi, um salve. Oi, um salve. Você me manda um salve? Salve. Sente vontade de algum dia conhecer o Liminha do Silvio Santos? KKKK imaginando que doideira séria. Nossa senhora. Ela perdeu? Meu amigo. Meu Deus. Que abado, que abado, que abado. Ele foi Xuxa. Que abado, que abado, que abado. Que abado. Nossa. Foi, foi. Que abado. Que abado. Que abado. Obrigado.